Quem vos saúda é o Severino Venâncio, Igreja Pentecostal Jesus Cristo, fonte de água viva, eu gostaria de convidar você para estar conosco, a Igreja Pentecostal Jesus Cristo, fonte de água viva, rua Gessi Fonseca, número 123, no Jardim Bela Vista, em Bela Vista do Paraíso, estamos aqui diariamente, quinta-feira, sábados e domingo, às 19 horas. Você é o nosso convidado para estar juntamente conosco e receber as bênçãos de Deus. E peço também a você que me ouve, você que me acompanha, deixe o seu like e compartilhe este vídeo, as nossas programações, você tem nos assistido, programa fonte de água viva, compartilhe, este programa nos ajuda a evangelizar.